Música Legal, estamos chegando para mais um programa show do esporte aqui na sua TV Rio nessa sexta-feira legal e como todos os programas vamos começar a falar de Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro, acompanhe cada lance, cada gol e torça pelo seu time Oferecimento Comercial Campus, materiais de construção, rua Santa Catarina 380 Droga Nilda, Drogaria e Farmácia Popular, Disque Entrega 3741-2221 Cháfor Peças, o seu caminhão merece essa marca, Avenida Pio 12, 1248 Parque Família, Plano de Assistência Familiar, Disque Ambulância 3741-9210 MW Intermediações e Negócios, Dinheiro Rápido e Seguro, Rua Coronel Quintino Vargas 291 Ardopira, Mármores, Granitos e Pedras Decorativas, Ligue 3741-1142 Semar Bicicletas, Peças e Serviços, o melhor jeito de pedalar, Avenida Bonifácio Machado de Miranda 1157 Marilda Empréstimos, taxas e facilidades que seus sonhos merecem Sólidos, nome forte nos pré-moldados de concreto Basse Motos, Peças, Acessórios e Serviços, Avenida Pio 12, 1182 Ligue 3741-2081 Legal, falando de Campeonato Brasileiro, vamos destacar que o Cruzeiro jogou ontem e perdeu para a equipe da Ponte Preta pelo placar de 1x0 O Cruzeirão já largou o Campeonato Brasileiro de lado mas tem que se resguardar aí porque ainda não está matemático, de acordo com os matemáticos ainda não está fora da possibilidade de rebaixamento porque o Cruzeiro tem que ter pelo menos mais dois pontos para ficar tranquilo, chegar a 45 e não ter problema Já o Atlético joga por essa rodada só na quarta-feira contra o Flamengo E para o azar do Atlético, o time do Coritiba ontem não aguentou a equipe do Fluminense e perdeu pelo placar de 2x1 Sendo assim, o Fluminense volta a abrir nove pontos Claro, com o jogo a mais do time do Atlético Mineiro dentro do Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro que está pegando fogo Ontem além desses jogos tivemos Náutico 0, Santos 0 e o Cruzeiro perdeu para a Ponte Preta pelo placar de 1x0 além de 2x1 da equipe do Fluminense Bom, hoje é dia de circo E hoje o Circo e os irmãos Power estão aqui já em Pirapora instalados Vai ter hoje, sem dúvida alguma, uma atração a mais para Pirapora E hoje a sua estreia Estou recebendo aqui o Jorge Veras E aí o Jorge vai estar falando um pouco sobre esse circo, essa novidade Nunca vi isso não, Jorge, negócio de pegar touro na unha Obrigado por atender o nosso convite Seja bem-vindo a Pirapora, Jorge Obrigado, obrigado, bom dia a todos Estamos aqui na expectativa da estreia O circo está instalado luxuosamente aí próximo ao estádio Bem coladinho E a estreia é hoje E hoje é para que o público possa ver um espetáculo diferente Dois espetáculos em um só Porque tem o espetáculo de circo e as acrobacias em toro na segunda parte Com a equipe dos irmãos Power Que já faz sucesso há pouco tempo no programa do Ratinho Que estiveram se apresentando Aí você pode ver umas imagens E para que o público sepa também que os toros não são do circo São de fazendeiros da região Cada cidade que se chega Você traz os toros O que é aquele negócio de Vamos aceitar aqui com o animal Não tem coisa de treinado, nada Aí vamos ver o que vai acontecer Jorge, fala um pouco dessa história E você, Jorge, que é mexicano Tem o nome de goleiro, né? O goleiro mexicano, meu amigo Jorge Veras Jorge, fala um pouco do seu trabalho Do circo em si Que é uma coisa luxuosa, muito bonita Eu sempre falo aqui no programa Que Pirapora merece coisa boa E a gente, pela estrutura do circo Pela estrutura, é O circo de primeira linha, né? Exatamente O circo Irmãos Power tem uma idade de 54 anos de vida Já meio siglo que vem caminando na estrada Então é um circo de família São 10 irmãos 7 homens e 3 mulheres Que vão com o circo Pai, avô E outros artistas também estrangeiros Que são de 5 continentes Argentina, Venezuela, México, Romênia Então, é uma companhia Como se fosse uma família, né? Para as famílias E o espectáculo Circense A gente mantém sempre Artistas escolhidos a dedo E mantém também a modernização De hoje em dia, né? Ele tem umas Uma instalações De praticável Com cadeiras Todo mundo sentado Com antiderrapante Em alumínio As luzes O último de geração Todo em LED Som Então, mantém a tradição Do circo De ser racha E comparado com a modernização Que tem que ir Se atualizando, né? Legal E o circo hoje Sem dúvida alguma Continua sendo, né? Esse grande trabalho Que é desenvolvido por vocês Essa questão do circo Para não morrer mesmo, né? Para não morrer Porque é um espetáculo sadio É um espetáculo sadio Para que o público Não vai ver bunda de fora Nem escutar palavrões Então, é para a família E hoje A estreia 20 horas 30 minutos Vamos fazer uma promoção especial Crianças 5 reais Adultos 10 reais Nas laterais Que é tudo cadeira Então, o povo Pode sentar tranquilamente Já está à venda A bilheteria já está bombando Assim que tem que ser Aproveitada e ir rápido Tem 3 mil cadeiras Então, tem a capacidade Para bastante gente Agora, essa novidade Essa questão do touro Como é que é? Como é que vocês inseriram isso Dentro do contexto? Bom, é o pai dos Power Que é torero antigo, né? Que foi passando essa arte Para os filhos E os irmãos Power Que são os 7 toreros Então, enfrentam um leão Todos os dias Como quem disse, né? Porque o touro Isso é um perigo, né? Isso é um perigo Isso tem que ser bom Isso é só para profissional, viu gente? Olha só que doidura que eles fazem Isso é só para profissional mesmo É para ser Tem que saber técnicas Não tem muitas técnicas Para não se machucar tanto Claro Se machucar, se machuca, né? Mas não se machuca tanto O extremo Mas tem que aproveitar Sempre Levar os meninos dos irmãos Power Lá para Barrito, né? É Levar eles lá para Barrito Lá Porque o negócio Eles já participaram Eles já participaram em Jaguiriuna Barretos Campinas Em vários rodeios Participaram Agora você tocou Numa coisa legal Que é essa magia do circo, né Jorge? A gente não pode deixar Essa magia acabar Não pode Não pode Aí somos 76 pessoas Entre motorista Funcionário Artista Mecânico Pintor É uma cidade que viaja Ambulante São 76 profissionais Que viajam o circo E A gente fez Toda a Sudamérica Entramos por Acre Roraima Goiânia Descimos para Minas Agora estivemos Em Uberlândia E agora estamos aqui Na expectativa Do público Da estreia Mas confiamos Em nosso espetáculo Sabemos que fazemos Um bom espetáculo O povo já vai ver Na estreia O que? O espetáculo Do circo Irmãos Power Legal E o circo Não pode faltar O palhaço Não pode Tem dois palhaços Muito bom Muito bom Que você vai esquecer Dos problemas do dia Com certeza Vai rir Para caramba E como é que o circo Entrou na vida do Jorge? Bom Meu pai já era de circo Circo teatro Na época Que era Teatro E rádio novelas As rádio novelas Bom E aí foi Foi caminando Agora sou locutor Mas antiguamente Já fiz trapécio Já fiz outros números Também Equilíbrio Então a gente vai Caminando os anos Vai trocando de profissão Qual foi sua primeira impressão De Pirapora Da cidade de Pirapora Quente Muito quente Muito Mas isso não é novidade Não é novidade Para quem vem de fora É novidade Para quem está aqui É a cidade Mas era quente Em todos os sentidos Também no calor humano Do Pirapora Exatamente Porque o povo Porque sempre A gente se relaciona Com o vizinho Da frente De atrás Já chega Já chega na cidade Já fazendo a missão E você aí vê Como que o povo é Como que se dá E realmente Muito bom Muito bom Calor humano Do calor Do clima É muito bom Vai junto com a população Sem dúvida alguma Então não pode perder Hoje a partir Das 20 horas 30 minutos Alado do estádio E eu tive o prazer De ir lá De ver A montagem Quem está passando A pela Pio 12 Ali ao lado Do estádio municipal Olha o que está vendo Alquiminha Ali do lado da feirinha Está vendo a montagem Lá da estrutura Bem diferente De outro ciclo Estava até conversando Com o Jorge aqui Que a gente estava O último ciclo Que a gente recebeu aqui Lona rasgada Esse negócio todo Esse não Esse de primeiro mundo Além de ser famoso Os irmãos Power A estrutura É tudo aquilo Que o Jorge colocou E mais alguma coisa E você então É o nosso convidado A partir das 20 horas 30 minutos Para o espetáculo De estreia Do circo Irmãos Power Aqui na cidade de Pirapora Jorge, prazer Você é torcedor Do Chivas Guadalajara Do Chivas Guadalajara Até a morte Eita Obrigado você ter vindo Obrigado vocês E não esqueçam É 5 reais Criança 10 reais Adulto Esperamos hoje E já está nos ingressos à venda Legal Quem quiser já ir lá agora Já pode comprar agora Sim Já está Legal Tive o prazer De ter aqui o Jorge Ele que é do Cirque Irmãos Power Que estreia hoje A partir das 20 horas E 30 minutos Eu vou um rápido intervalo E volto com o programa Show do Esporte Deixe-se 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 A CIDADE NO BRASIL